E inicia nesta segunda-feira e segue até a próxima quinta lá no Centro de Treinamento Padre Tony Batista, mais uma formação permanente do clério para falar sobre este encontro, sobre esse momento de todos os sacerdotes e diáconos da nossa Arquidiocese. Nós temos a alegria de mais uma vez receber aqui no programa Em Tuas Mãos o diácono Wilson Santos, que sempre colabora conosco e vai nos fazer entender um pouco mais o que é esse encontro e a importância dele para a nossa Arquidiocese. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Em Tuas Mãos, diácono. É uma alegria poder estar com vocês. Diácono, e para iniciar essa conversa eu queria que o senhor me dissesse o que será discutido, qual o tema central desse encontro que reunirá todos os nossos padres e diáconos. Nesse ano vamos trabalhar o tema administração. Iremos começar hoje, segunda-feira, dia 1º, e iremos até quinta-feira, dia 4, que é o dia do padre. Teremos a alegria de fazermos uma confraternização. Mas durante o encontro iremos trabalhar a questão administrativa na nossa igreja. É muito importante nos dias de hoje termos o zelo com a administração e termos também uma unidade. E diácono, e além disso, o momento onde a nossa igreja vive essa unidade, onde reúnem-se os padres e diáconos para discutir essa temática. E qual a importância de nós apresentarmos esse tema da administração para que a comunidade tenha esse retorno? Qual a importância disso? É muito importante porque iremos ter uma unidade no trabalho administrativo. Todos nós que trabalhamos na administração de paróquias, de capelas, iremos ter o mesmo jeito, o mesmo sistema, a mesma forma. E assim facilitará uma prestação de conta, facilitará um melhor entendimento por nós, da própria igreja, e também por qualquer outra pessoa que queira uma informação. E o senhor que já participou, teve a oportunidade de outras edições também estar junto com os padres e diáconos da nossa arquidiocese. Quais são os frutos que a gente consegue perceber e que frutos, esses frutos trazem esse algo positivo, trazem uma mudança na comunidade, nas paróquias e nas pastorais? Olha, o encontro desse é muito importante porque teremos como tema central a administração. Mas também é momento de espiritualidade, também é momento de partilha, também é momento de confraternização, de troca de experiência. Quando nós voltamos para a comunidade, temos certamente uma riqueza administrativa para oferecer, mas também uma riqueza espiritual. O povo será bem melhor tratado. E os nossos padres reunidos, a comunidade fica em casa, mas tem um dever também de estar rezando, intercedendo, para que seja um bom encontro, para que o que vocês decidirem lá, chegue de forma alegre na vivência da comunidade. Fale um pouco sobre a importância da comunidade que fica em casa a partir de hoje e que os seus padres e os seus sacerdotes se retiram para esse momento de formação permanente. Sim, isso é muito importante porque mostra a unidade, tanto do povo que é os ministros ordenados, como também aqueles que não são ordenados, que nós chamamos de leigos. É bom um rezar pelo outro e assim se tem uma unidade melhor. Diáconos, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Em Tuas Mãos, uma alegria que você, juntamente com todos os diáconos e padres da nossa Arquidiocese, tenha um feliz encontro, que a comunidade possa ganhar cada vez mais com esse encontro de vocês, tá bom? Muito obrigada. Tudo bem, fica com Deus. E o programa Em Tuas Mãos segue agora, onde nós conheceremos um pouco do testemunho de fé da família da dona Francisca e do seu Valmi, lá da paróquia de Cristo Libertado, na Zona Sudeste de Teresina. Vamos juntos acompanhar.